11h27, nós já estamos de volta para trazer um lamentável destaque de polícia deste fim de semana, mais um crime que está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, Marcia Lasmar. Zé Amaral, uma mulher de 22 anos foi executada no Alvorada, zona centro-oeste da cidade. E as suspeitas aí, você vai ver na nossa reportagem, que ela mantinha um envolvimento amoroso com um preso que desistiu desse envolvimento amoroso e por causa disso ela teria sido executada com três tiros. A gente vai ver agora aqui na tela. Ellen Leite dos Santos, de 22 anos, foi executada a tiros ao lado da casa dela na Rua 8, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com familiares da vítima, a estudante estava dentro de casa quando dois homens chegaram em uma moto e a chamaram. Quando a vítima apareceu, um deles começou a atirar. Ellen tentou fugir. Ela ainda foi levada pela família ao pronto atendimento do Alvorada, mas já chegou ao local morta. Até agora ninguém sabe quem foi, por que foi, porque na hora ninguém viu quem foi que atirou nela. Eu só ouviu o disparo. Quando eu fui lá, ela já estava morta, ela estava caída lá. De acordo com a polícia, uma das linhas de investigação aponta a participação do ex-namorado de Ellen. Marcos Pará na execução. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Só tem um detalhe nessa história toda, viu, Amaral, é você que está aí do outro lado, viu? O Marcos Pará está preso. Ele está preso. Está cumprindo pena no nosso sistema prisional, dentro de uma das penitenciárias do nosso sistema prisional. A Ellen, de 22 anos, foi candidata em concurso de beleza, né? Em 2014, é isso, diretor? Em 2013, 2014, foi isso? Em 2013, 2014. E ela era autônoma, trabalhava com venda de roupas e foi morta a sangue frio, depois que dois motociclistas chegaram aí na casa dela e acabaram atirando três vezes contra a cabeça dela. Houve também uma discussão aí de que ela estaria grávida, mas parece que já foi feito o exame do IML, o Instituto Médico Legal já fez a necrópsia do corpo e chegou à conclusão de que ela não estava grávida. Agora, o que mais chama a atenção da gente, o que a gente discutiu aqui, que a gente se admirou dessa situação toda, que não é novidade, esse contato que os presos têm com aqui fora, e, portanto, acaba mantendo aí o controle sobre bocas de fumo, tráfico de drogas e, inclusive, execuções, né? Mas a gente nunca viu uma situação assim tão clara e tão mostrada na mídia, como foi o caso da Ellen, já que o ex-namorado dela é um preso, um traficante, Marcos Pará, e que supostamente foi ele que mandou matar de dentro da penitenciária a Ellen aqui fora. O que ela fazia? Parece que ela tinha envolvimento com ele, fazia visitas íntimas e acabou cortando esse relacionamento e o que culminou com o homicídio da Ellen. Veja você a situação que está o nosso sistema penitenciário. Veja você que os presos que deveriam ser cortados, tirados da sociedade, não só porque são criminosos, não só porque não merecem viver em sociedade, mas, principalmente, para parar de manter o controle da criminalidade, parar de tirá-los do controle da criminalidade, tráfico de drogas, execuções, organizações criminosas, facções, quadrilhas, tirar essas pessoas que são de alta periculosidade desse convívio e desse controle. Você imagina que o Marcos Pará, dentro da penitenciária, acabou mandando, encomendando a morte da ex-namorada, que foi suspeita. A polícia trabalha com essa linha de investigação, mas a polícia tem essa investigação e tem essa suspeita porque tem alguns indícios. Não vai inventar a história do nada, viu, Amaral? Muito bem, a família nega. Diz que ela não tinha nenhum relacionamento com detento, com ninguém. Não passava por nenhum relacionamento amoroso, meu amigo. Mas não dá para acreditar. Porque se ela estivesse devendo ao cara da prestação, que passa lá para cobrar de moto, dificilmente ele atiraria três vezes contra ela, não é verdade? Quem atirou estava com a intenção de matar, com a intenção de executar e fez isso a mando de alguém. E é o que a polícia está investigando. A polícia investiga se essa ordem para matar, para tirar a vida de uma jovem de 22 anos, saiu ou não de uma unidade prisional da capital amazonense. Olha, a Ellen, segundo o portal do Holanda, fez esse levantamento, teve acesso a uma conversa por meio de uma rede social, de um celular, de um bate-papo. A Ellen conversa com a amiga, relata para a amiga que estava casada e que estava grávida, mas não estava preparada para ser mãe. Esse era o teor da conversa. E aí, se a gente juntar isso, casada, bom, casada com quem? Que maneira. Se a gente juntar essa informação que ela deu para a amiga com a informação de que ela não fazia mais visitas íntimas ao tal do Pará, lá na unidade prisional, e que ele, por revolta, deve ter tido a informação de que ela estivesse com outra pessoa, mandou matar. As coisas vão se linkando, as coisas vão se juntando. E a polícia, certamente, já tem uma linha de investigação muito clara. baseada em informações, tanto dos familiares que se negaram a dar outros detalhes em relação à vida íntima da menina, tudo bem. Mas a gente está falando aqui de uma coisa séria. E que a Marcia Lavemar levantou muito bem. De que pessoas continuam ordenando a morte de outras pessoas de dentro de unidades prisionais. Onde, na teoria, aparelhos e celulares não deveriam funcionar, meu amigo. Onde, na teoria, não deveria existir comunicação dessas pessoas com as facções criminosas que estão aqui do lado de fora. Mas essa comunicação existe. Ela é muito clara. E não foi só esse o único crime aqui que a gente mostra no programa. A morte de uma jovem de 22 anos, que tem a suspeita de ter sido ordenada de dentro de uma unidade prisional. São inúmeros os crimes, os acertos de conta devido ao tráfico de drogas que tem suas ordens feitas, que tem suas ordens partindo de unidades prisionais. A gente poderia dizer o seguinte. O sistema prisional brasileiro está falido. É uma verdade. É uma verdade. E não adianta construir presídio. Não adianta construir presídio se não tiver uma reformulação na política de administração desse sistema prisional. Isso é uma função interessante aos nossos legisladores, aqueles que fazem as leis e que hoje não estão trabalhando. 11h34. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Além desse destaque de polícia, ao longo do programa a gente vai trazer outras informações. É importante a sua participação pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Ligue, participe, denuncie. Márcia Lasmar. Amaral Augusto, olha só. A gente vai trazer agora para você mais uma execução, para você que está aí do outro lado. O enteado do ex-PM, Moacir Jorge da Costa. O Moa, olha só, foi morto com 10 tiros na noite de sábado. O Moa serviu aí, o enteado do Moa serviu como testemunha no caso do ex-deputado Wallace Souza e do seu filho, Rafael Souza, que até hoje cumpre pena. O Wallace é falecido. E a gente vai trazer agora para você como é que foi que aconteceu essa morte, que aconteceu no fim de semana, do ex-enteado Moa, do Moa. Vamos ver agora aqui na tela e daqui a pouco a gente comenta. Solta para mim. Conforme informações do site do Tribunal de Justiça do Amazonas, Mário Saboia Neto, de 30 anos, foi testemunha no julgamento do filho do ex-deputado Wallace Souza, Rafael Souza. Ele respondia a dois processos por homicídios e dois por tráfico de drogas. Segundo informações da polícia, Mário estava sentado em frente à sua casa na tarde de ontem, quando dois homens no Celta Vermelho chegaram e atiraram contra ele e os amigos que estavam também no local. Um deles foi atingido com uma bala na perna e Mário morreu na hora. Celso Alves dos Santos foi preso logo depois do crime. Em depoimento, ele afirmou a polícia ter sido ameaçado de morte por Mário Neto, por uma dívida de tráfico. O outro homem, que estava com Celso, identificado como Saúl Azevedo, fugiu do local. A polícia investiga o caso. O Saúl Azevedo estava no Celta, um carro que foi identificado pela polícia, conseguiu ser identificado pela polícia por causa dos dois que estavam com Mário Sabóia, no momento em que ele foi executado com 10 tiros. E, mais uma vez, trata-se de briga aí por causa do tráfico de drogas, por causa de contos de tráfico de drogas. E foi uma execução sumária, Mara, uma execução com 10 tiros. Os dois que estavam com ele também, um deles conseguiu correr e o outro acabou também sendo baleado na perna. E a gente traz aí, mais uma vez, o resultado do que é esse inferno que é droga. Que é o tráfico de drogas, que é essa organização criminosa que leva desgraça e leva morte para as famílias. E o fim de pessoas que gerenciam, que organizam, que administram esse tipo de comércio ilegal e doentio é esse. Ou você vai preso ou você morre. E, infelizmente, aí, no caso desse enteado, acabou assim. Aqui você confere um dos presos, que foi o Celso, que assumiu que realmente cometeu essa execução por causa de briga, por causa de tráfico de drogas. E, para ele, se acabou. Esse foi o fim. Não existe outro fim. Ou você sai dessa vida ou você acaba morrendo. Amaral. Bom, ele disse que foi por conta de uma dívida, mas deve ser feita uma investigação. O décimo distrito integrado de polícia ali do Alvorada é que deve encaminhar essas investigações para a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, para que, por meio de todas as pistas e por tudo aquilo que disse ele, se tenha um inquérito policial estabelecido, até porque a gente tem uma pessoa que está foragida. Um outro envolvido nesse crime. Agora, vamos entender uma coisa aqui, meu amigo. Ninguém morre com 10 tiros dessa maneira sem que tenha um envolvimento ilícito. Observe bem. Havia um envolvimento ilícito do Saboia com esses outros dois homens. Se foi por conta do tráfico de drogas, isso a Delegacia Especializada em Homicídios vai investigar para ter essa resposta. Agora, que havia um envolvimento ilícito que levou à morte dele com 10 tiros, isso está muito claro. Isso está claríssimo. Uma outra questão, eu vou trazer aqui... Pois é, uma coisa é ele falar que foi por causa do tráfico. Só que a vítima, infelizmente, dá para ser ouvida. É por isso que segue-se o inquérito policial para realmente ver se foi por conta disso. Se ele não está colocando uma dívida de tráfico como um bode expiatório para uma execução, para um crime encomendado, haja vista de que esta pessoa que morreu já foi testemunha em um caso polêmico aqui na capital amazonense. E é isso que a Homicídios deve investigar a partir de agora. Vou trazer aqui, Marcelo Asmar, um número interessante da Homicídios e Sequestres, que é o seguinte, 80% dos crimes aqui na capital de homicídios são motivados por tráfico de drogas. De 10 pessoas que morrem por homicídio, que é aquele crime contra a vida mesmo, de 10 pessoas que morrem, 8 estão envolvidas com tráfico de drogas para reforçar aquilo que você disse, que o tráfico de drogas é um inferno, que a pessoa entra com a promessa de que vai se dar muito bem e dificilmente sai com vida. Márcia. Pois é, Amaral. E esses outros dois casos, esses 20%, pode ser realmente qualquer outra situação. Pode ser ciúme, pode ser uma briga de parente, pode ser assalto. Então, tudo isso é quantitativo, tudo isso é estatística da Delegacia e da Secretaria de Segurança, da Delegacia de Homicídios e da Secretaria de Segurança, que faz a apuração desses números para poder concluir, afinal de contas, qual é o rumo que essa criminalidade está tomando e ver as linhas de frente para se combater esse rumo. Porque se de 10 pessoas que morrem, 8 têm envolvimento com tráfico de drogas, vejam vocês, não estou dizendo aquelas pessoas que administram só, não. Os usuários, os que estão ali roubando para poder sustentar seu vício, aqueles que estão devendo para traficantes, todos esses têm envolvimento com o tráfico de drogas. E aí a gente traz para você aí o que são as drogas, o que esse mundo de drogas traz e representa para a criminalidade no Amazonas. A maioria dos crimes é por causa do tráfico de drogas, é o desenrolar, é o desdobrar desse mundo criminoso que compreende o tráfico de drogas, Amaral. A polícia militar de Apuí apreendeu drogas, meu amigo, uma situação complicada. Muda, tira essa imagem daí, diretor. Aprendeu drogas, dinheiro e uma arma de fogo em uma ação contra o tráfico lá na madrugada de domingo. Observe que quatro homens foram presos e duas mulheres acabaram detidas durante a operação. Os acusados de tráfico de drogas, todos esses suspeitos aí, eles também vão responder por uso ilegal de arma de fogo. É o Raílton Santos de Souza, o vulgo Raílton e a sua companheira Valdenil Cifer. Esse é o Valdenil, você é o companheiro dele, é? Presos, que é o de Boné Azul, que também foi preso junto com a companheira e teve um outro preso também que cuidava ali do bar do Grêmio, que também era o ponto de tráfico de drogas. Uma doença em Apuí. Isso tudo em Apuí. Foi uma operação da polícia no fim de semana que desarticulou quatro bocas de fumo, quatro, e todos com o envolvimento desses quatro que estão aqui que você está vendo. As duas companheiras, no final das contas, eu quero destacar duas coisas nessa nota aí, viu, Amaral? Primeiro, o Josué, de blusa azul, que é esse de blusa azul que você está acompanhando aí, ele fazia entrega a domicílio da droga. Veja você, segundo o tenente aí da operação, que cuidou dessa operação para prender esses seis aí, quatro foram presas, as duas mulheres foram liberadas posteriormente. Vamos conversar sobre isso aqui, você, Amaral, é você que está aí do outro lado. Quatro laboratórios de drogas foram desarticulados, sendo que quatro pontos de drogas foram desarticulados, sendo que um deles, o dono, o organizador lá, fazia entrega em domicílio da droga. E o pior, a polícia acabou também prendendo, todos eles, na hora da prisão, estavam com drogas, com armas, com balança de precisão, com celulares e as companheiras do lado. E as companheiras, na hora, disseram o seguinte, olha, não, a gente não tem nada a ver com isso não, né? Quem trafica são eles aí. Entregaram a responsabilidade toda para o companheiro lá, que foram os presos, e foram liberadas. Veja você, que as duas mulheres que foram detidas junto com os quatro, que estavam na hora com eles, e que eles foram presos, e que estavam com droga, eles estavam com droga, foram liberadas. O delegado entendeu que elas estavam somente ali, na companhia deles, e que não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Eu, falando francamente, se o companheiro... Bobinho. É, é, veja você. Será que esse delegado é tão bobinho assim, mas ela... A gente hoje, Amaral, traz aqui, presta atenção nisso. Eu estou imaginando aqui a situação, porque no mínimo, aqui é a associação para o tráfico, no mínimo, elas deveriam responder por associação para o tráfico. A gente já mostrou aqui diversos casos, principalmente na zona norte da capital, eu cobri algumas reportagens que mostravam o envolvimento de famílias inteiras no tráfico, aquilo que a gente chama de tráfico doméstico, e que o delegado entendia claramente a participação da companheira, do filho, do avô e da avó, no mesmo esquema, estão todos na mesma casa. Imagine bem. Ela sabe que ele comercializa o entorpecente. Aliás, ela usa-se do dinheiro do entorpecente de alguma maneira. Não tem como a pessoa ser isenta em uma questão como essa. Não sei se o delegado... Assim, é muito difícil a gente imaginar aqui o que elas falaram. Mas dificilmente o que elas disseram ao delegado as tiram da responsabilidade por este crime de associação para o tráfico. Márcia. Mara, eu não sei como é que funciona o tráfico lá em Apuí, não, viu? Eu acho que é do mesmo jeito que funciona em qualquer lugar. E do mesmo jeito que funciona aqui na capital, quando acontecem essas prisões. Agora, hoje, o que a gente mais comenta aqui é justamente essa participação da mulher que, antigamente, há alguns anos, era inocente. A mãe não sabia que o filho era traficante dentro de casa. Às vezes, a esposa não tinha aquele conhecimento de que o marido era traficante. Antes, hoje, não tem mais como não saber. Não tem mais como não se envolver e não estar envolvido com um homem que está com um comportamento estranho, que diz que vai ali rapidinho, que aparece um monte de gente na porta da sua casa e a mulher não vai perguntar? A mulher não vai questionar? Então, não tem como não saber. No mínimo, ela era conivente. No mínimo, Amaral. Sabe o que é interessante a gente falar aqui? Olha, caro telespectador, ninguém está incriminando as pessoas aqui, ninguém está julgando, até porque, até o momento em que elas sejam julgadas, elas são consideradas inocentes. Elas precisam se defender. Elas têm o direito, aliás, de ampla defesa. Ampla defesa. Inclusive, os próprios traficantes foram presos em flagrante. Disso eles não vão realmente se livrar. Foram presos em flagrante. No entanto, o que a gente quer dizer é o seguinte. Fica claro que quando existe uma família envolvida no tráfico de drogas e alguém é preso, quem não foi preso continua os negócios. A gente já mostrou isso aqui inúmeras vezes. Quem não foi preso continua os negócios. Geralmente, quando é um casal, o homem foi preso, a mulher continua os negócios. E nesse caso aqui, os negócios, é a venda de entorpecentes, é a venda de ilícitos, lá no sul do Amazonas, em Apulio. São 11 horas e 46 minutos. Vou trazer agora a informação que diz respeito à segurança aquaviária. Nós falamos tanto disso aqui na sexta-feira, no programa Agora. Pois bem, uma embarcação virou no Rio Negro no domingo. E por conta exatamente do mau tempo, de acordo com a Marinha, que fez o resgate de oito pessoas que estavam na embarcação, todos viajavam sem o colete salva-vidas e ficaram agarrados em uma boia fundiada ali na região do Rio Negro, aqui pertinho de Manaus. A boia que faz ali a questão da sinalização no Rio Negro, eles acabaram se prendendo ali na boia, depois que a voadeira em que eles estavam acabou virando no Rio Negro. Eles foram resgatados aí por uma equipe da Capitania dos Portos e, observa, todos estavam sem o colete salva-vidas. A embarcação sequer tinha inscrição na Capitania dos Portos. É uma embarcação pequena, mas aí a gente imagina, olha, todo mundo dentro de uma voadeira, enfrentaram o mau tempo para atravessar o Rio Negro. O pessoal brinca com esse Rio Negro, né? O povo brinca, acha que não é tranquilo, o tempo está fechando, é temporal. Não, vira não, rapaz. Que coisa... Não vira? Mas não vira, meu amigo? Será que virou? Oi! Por sorte, tinha uma boia fundiada ali perto, eles puderam nadar até a boia e ficar agarrados lá até o resgate. Está aí o resultado. Que bom que sobreviveram. Sobreviveram para repensar a atitude em relação ao Rio. E da próxima vez que decidirem atravessar ou navegar no Rio Negro, bote um colete, que ele vai ajudar você a flutuar mais fácil. Aliás, quando vê o temporal, nem saia de casa. Nem bote o pé na água, porque o temporal no Rio Negro é coisa séria, meu amigo. Márcia Lasmar. Pois é, Amaral. E ainda no domingo aí, a gente acompanhou aí que houve várias inspeções, 78 embarcações foram abordadas, 18 foram notificadas e 6 apreendidas. Só quem já viu o tempestade nesse Rio é que sabe o que é. Amaral também já presenciou, apesar de não ser navegadora como você é, né? De andar aí no seu caiaque o tempo todo. Mas a gente, eu já ia dizer, eu já falei isso. Na Catraia, né? Na Catraia, eu ia falar a Catraia. Mas eu não faço, eu não faço o frete. Toda vez eu choco o caiaque do Amaral e do Catraia. Que situação? A Catraia é aquele de fazer o fretinho, entendeu? É o fretinho, né? De levar o cidadão ali para o outro lado. Só tem um lugar, não dá para fazer frete com a tua Catraia, não, né, Amaral? Mas estou providenciando um para fazer um frete. É, né? Um lá de casa tem um com frete. Tem, mas não adianta não. Então, nesse susto todo que esses oito levaram aí, essa traz a informação para a gente desse cuidado. A gente já tinha conversado sobre isso no feriado do Carnaval, né, Amaral? Quando a gente voltou aqui na quinta-feira, que nós conversamos aqui, explicando a situação, as atuações aí dessas fiscalizações que aconteceram no Rio e principalmente chamando a atenção para esse cuidado com o colete. Tem que ter o colete, porque não tem nada adobô no temporal, como acontece no nosso Rio de Janeiro. Vamos lá, 11 horas e 49 minutos. Você que está aí do outro lado, vamos trazer informações de Parintins. Mais uma tentativa de homicídio, viu, Amaral? Na zona rural de Parintins. Olha, mas não é brincadeira. A gente começa o ano depois do Carnaval, já vamos falar de crimes na zona rural de Parintins, nas comunidades agrícolas ali de Parintins. Uma situação complicada. É aquilo que a gente falou durante todo o ano passado aqui, né? Se você não dá o que esses jovens fazer, meu amigo, coisa boa não vai acontecer por lá, Márcia. Pois é, e quem vai trazer informação para a gente é o nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza aqui na tela. Olá, Tadeu. Márcia Amaral, final de semana, muito movimentado aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. Mais uma tentativa de homicídio na zona rural e, como sempre, a comunidade de Vila Amazônia, distante 30 minutos de lancha da sede do município. Nós vamos conversar agora com uma senhora, a dona Shirley Aguiar. Ela, por pouco, não testemunhou um assassinato dentro da sua casa. A gente estava em casa e, de repente, esse cidadão chegou, tentando agredir os dois rapazes que trabalham comigo, e falou que ia buscar essa arma. Quando ele retornou, ele voltou com a arma. Uma espingarda. Ia uma espingarda. Ele entrou no meu quintal, aí eu só vi o brilho da moto, mas pensei que tinha passado na rua. E, quando a gente deu, saindo para fora, o carro da polícia estava lá, já tinha chegado, e o policial efetou a prisão. Só que os rapazes, eles já não estavam mais lá. Eles já tinham fugido, que é justamente com medo do rapaz, do outro, do que levou a arma. Só um detalhe. Você sabe por que ele queria matar os seus funcionários? Não. Não sabe o motivo? Não, eu acho que o motivo foi a bebida. O acusado da tentativa de homicídio é Sebastião Castro Silva. Tem 41 anos, é conhecido como tique. Ele é natural de óbidos. Segundo o Populares, ele cumpriu pena no estado do Pará. De Paritins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Agora, a gente, eu ia comentar aqui, Amaral, antes dessa informação, acho que foi por causa de bebida, que ele ainda teve tempo para pensar, né? Ele saiu de lá, foi lá buscar a espingarda para voltar e matar os dois funcionários aí da entrevistada. Mas como é que pensa sobre o efeito da cachaça? Agora, como é que pensa com a cachaça na cabeça? Não pensa, né, Amaral? Não pensa. A cachaça tira todo o teu reflexo, toda a tua serenidade, tira a tua consciência, e agora ele vai responder por tentativa de homicídio lá na ilha, viu, Amaral? Vila Amazônia, como disse Tadeu de Souza, fica ali pertinho da sede do município de Paritins, e tem um problema sério de alcoolismo envolvendo jovens. Rapaz, é uma bebedeira. Esses jovens não têm o que fazer. E até hoje, até agora, esse presente momento, você que nos assiste em Paritins, sabe que não tem projeto social naquela área para dar o que fazer a esses jovens. Se ele não tem o que fazer, vai beber cachaça. Se não tem dinheiro para beber cachaça, vai tirar de alguém. E dessa maneira, a situação se agrava em Vila Amazônia. E a gente, infelizmente, noticia aqui mais uma tentativa de homicídio com arma de fogo. É o que vai acontecer e vai continuar acontecendo se a própria prefeitura de Paritins não tiver noção da necessidade de um projeto estruturante, projeto social. É dinheiro que se investe em prevenção e se economiza de muitas outras maneiras. Vou ficar esperando que isso aconteça ao longo desse ano. Vou ficar aqui aguardando, porque aí é interessante. Você que está assistindo a gente em Paritins sabe disso. Se isso acontecer em Vila Amazônia, se tiver um olhar diferenciado para aquela região ali, vão diminuir muitos números desse tipo de crime, desse tipo de tentativa de crime, e muitos outros que acontecem motivados pelo consumo de bebida alcoólica. São 11 horas e 53 minutos. Alô, Paritins. Obrigado pela audiência. Quero lembrar a você que daqui a pouco tem a edição local do Agora. O Agora Paritins. Com a apresentação do nosso querido correspondente em Paritins, Tadeu de Souza. O que é o susto aí, diretor? Pois é, né? Esse aí é complicado. Diretor, o senhor tem medo de viajar de avião? Exatamente. Olha, eu estou conversando aqui com o diretor, caro telespectador, porque ele está falando do susto, né? Da situação de aflição mesmo, pela qual passaram passageiros de um voo da TAM que tinha destino à Brasília, no Distrito Federal. 199 passageiros em uma aeronave considerada muito segura, que levantou voo aqui da capital amazonense e logo depois apresentou problemas. O piloto falou com os passageiros que estavam ali dentro do avião, notificou do que estava acontecendo e daí por diante começou uma situação complicadíssima, para quem não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos. Olha, a repórter Tatiana Sobreira esteve lá para acompanhar de perto essa situação e traz para a gente os detalhes na tela do Agora. São 11h54, Tatiana. Segundo informações da assessoria da companhia aérea TAM, o voo 9109, que saiu de Manaus com destino à Brasília, 13h08min, teve que retornar ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por um problema técnico. O problema apresentado foi de falha no piloto automático. O pouso foi de urgência. Às 14h18min e imediatamente foi acionado o corpo de bombeiros daqui do aeroporto. Três viaturas chegaram até o local e mais uma unidade do SAMU. Os 199 passageiros passam bem. Eu retorno com vocês diretamente dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações. A empresa disse que tomou todas as providências para atender aos passageiros, mas muita gente reclamou da falta de resposta e de atendimento da TAM. No entanto, por volta de que horas, diretor? Se eu lembrei, por volta da meia-noite, né? Os passageiros conseguiram embarcar no mesmo avião, no mesmo avião rumo à Brasília. Eles fizeram a manutenção no tal piloto automático e aí teve corajoso que embarcou uma Brasília. Embarcava pra caramba. Quem foi fazer conexão em Brasília acabou se prejudicando porque chegou em Brasília, não tinha avião para fazer a conexão. Olha só que situação, que situação complicada a TAM acabou colocando aí para esses passageiros que passaram por um susto, por uma longa espera e quando chegaram na cidade de conexão, no aeroporto de conexão em Brasília, não tinha avião para fazer a conexão. Que complicado isso, né? São 11 horas e 56 minutos. O que será que a ANAC deve fazer em relação a isso aí, hein, diretor? É complicado, é complicado. Não, mas chegaram em Brasília e não tinha, não. É, 11 horas e 56 minutos. Este é o programa agora, o programa da comunidade. Marcia Lasmar, que não tem medo de voar, já está vindo aí prontinha para trazer uma dica para você que nos acompanha em casa. Marcinha, com você. Pois é, Mara, olha só, queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços, não se resolve com xampus, loções ou cremes. Você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair é uma cápsula que você toma e que age na raiz do problema, ou seja, lá no bumbo capilar. Com apenas uma dessa aqui ao dia de Imecap Hair, você combate a queda de cabelo, fortalece os fios e estimula o crescimento. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Imecap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda dos cabelos de homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Hair. Você encontra Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. É contigo, Amaral. Muito bem, são 11 horas e 57 minutos. Quero mandar um alô muito especial para você que nos acompanha aí no Careiro da Vaz. Alô, Careiro! Obrigado pela audiência. Está todo mundo ligado aí nas comunidades que recebem o Sinal da TV em Tempo. Ligado com a gente, pode ligar, viu? Telefona aí para a gente, se tiver um sinalzinho, aproveita aí o telefone, liga, participa, diz de onde você está falando, que a gente manda aquele alô muito especial. A gente sempre faz questão de dar essa resposta para você que nos acompanha com muito carinho, sempre aí do outro lado. São 11h58, Marcia Lasmar, diz para mim o que tem hoje no programa agora, além, é claro, de muita informação e comunidade. Amaral, você está pensando que aqui só tem música na sexta-feira? Tem não, meu filho. Hoje é segunda-feira, é para começar aí a segunda-feira aí bem tranquila, com a semana bem show de bola. E a gente está falando aqui com o Nelson. Tudo bom, Nelson Luiz? Tudo bem. Com certeza, é um prazer. Estamos no clima de carnaval ainda. Você pediu para eu mandar beijo aqui, que você quer dedicar a música, é isso? É. Para a primeira... O nome da música é Muriçoca. Muriçoca. E você está oferecendo para a Daniela Araújo, Daniela Cunha e Deise Gomes. Isso aí. É isso? É isso aí. E para a Vanessa também, né? Estão dizendo aqui. Vai lá, é... Dani Rosa e também para a Gica Santos também, que está ligada. Dani Rosa e a Gica Santos também. Dani Rosa e Gica Santos. Como é que é que estão os shows aí? Estamos aí. A gente está no clima de carnaval ainda, né? O carnaval para a gente não acabou ainda. A gente vai ter carnaval agora. Sábado que vem vamos estar na banda da Álvaro Maia, na Alvorada 1. Dia 7 tem carnaval também na Compensa, banda do Flamengo. Dia 14 também tem. Estamos nesse clima de carnaval. Estamos aí na atividade. Vamos lá. Toca lá o hit. Vamos lá. A gente volta, gente. Fica lá. Solta a Muriçoca aí. O que é isso? Olha a Muriçoca. É não som verde. É não som verde. E a Muriçoca, soca, 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 soca. E a Muriçoca fica. E fica, e fica, e fica, e fica, e fica. E a Muriçoca, soca, 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 soca. E a Muriçoca fica. E fica, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica. N.V. Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo. A Muriçoca vem morder, vem morder o meu ouvido. Eu quero dormir de noite e ela não se aquieta. A Muriçoca vem morder, vem morder a minha perna. E a Muriçoca, soca, 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 soca. E a Muriçoca fica. E fica, e fica, e fica, e fica, e fica. E a Muriçoca, soca, 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 soca. E a Muriçoca, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica E ser Nelson Vitti, olha a Muriçoca